Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, gente, muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma Pílula Inspiradora do Bem. Muita luz, né, gente? Muita paz no seu coração, na sua vida. Amo segundas-feiras e você? Amo inícios de semana e você? Gente, dia de semana, ou a segunda-feira em especial, acho que é um grande dia. Talvez seja o dia mundial do recomeço, né? É o dia que as pessoas utilizam para recomeçar tudo. Hoje é o dia da dieta, né? Segunda-feira eu começo a estudar, segunda-feira eu vou no médico, na segunda-feira eu procuro emprego, na segunda eu resolvo esse problema. É interessante como a segunda-feira acabou ficando, pelo menos para a nossa cultura, o dia mundial da solução dos problemas, pelo menos na cabeça do povo, né? Porque eu falo que essa segunda é o dia da solução, a terça é o dia da interrupção, né? Impressionante como na terça-feira, boa parte das vezes, as pessoas já esqueceram de todas as promessas que fizeram na segunda, é ou não é? Começa a dieta na segunda, abandona na terça, começou a caminhada na segunda, a terça já não vai mais e assim por diante. Então hoje, aqui na nossa amada pílula, lembrando que a gente ainda está nessa atmosfera, né? Da vida quântica, né? Do nosso projeto dos 5% quânticos que cocria a sua realidade e muda a humanidade, eu queria conversar sobre esse assunto com você. Sobre a arte do recomeço, sobre recomeçar de verdade, não de mentira. Sobre aproveitar, gente, cada dia que se inicia como um presente real de recomeço, sabe? Não importa o que aconteceu ontem, não importa o que aconteceu na semana passada, hoje é um novo dia. E a segunda-feira, brincadeiras à parte, ela tem realmente essa caracterização na mente humana de algo novo, que está recomeçando, de um projeto novo, que a gente pode recomeçar, que a gente pode reconstruir. E óbvio que desperdiçar essa chance não é algo que a gente deveria fazer. Pessoalmente, eu não me restrinjo às segundas-feiras. Embora eu reconheça o poder mental e da energia da segunda, eu gosto de recomeçar sempre que o meu coração fala que é a hora. Pode ser terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, várias vezes, ah, me vi parado sem meditar, vou lá e volto, não importa o dia, não importa a hora. Ah, me vi parado sem fazer uma caminhada, vou lá e volto. Entendeu? Não, eu tinha deixado um livro que eu estava lendo, poxa, deixa eu voltar. E eu vejo que voltar é difícil. Para muitas pessoas, o início, o primeiro passo de qualquer coisa, acaba sendo mais complicado. E a pessoa fica esperando ela ter um resultado perfeito para ela começar a fazer as coisas que têm que ser feitas. E aí, gente, o seu eu preguiçoso vai te convencendo a não fazer nada. Porque você pensa, ah, eu não vou dar conta de resolver isso tudo agora, então semana que vem eu começo. Só que aí chega na semana que vem, você fala a mesma coisa. Não, agora está frio, na outra semana eu começo. Aí, chega na outra semana é a mesma coisa. Não, agora, sei lá, eu tive esse problema com a minha família, na outra eu começo. E no final das contas, você está se enrolando, você está mentindo para você. Cuidado! O nosso ego nos enrola. Gente, pessoas sábias, elas precisam aprender a fazer as coisas que não têm vontade para serem livres. Você só vai ser livre, não é fazendo o que você quer, é fazendo o que você não quer. Entende? Se você não aprender a fazer o que você não quer, mas que tem que ser feito, você sempre vai ser escravo da procrastinação. Você nunca vai ser livre. Você nunca vai ter paz na vida. Porque muitas vezes, você vai ter que ser disciplinado e falar, deixa eu dar o primeiro passo e vou procurar a pessoa que eu preciso conversar e resolver o meu problema com ela. Você não quer fazer isso, mas precisa. Não, pera, deixa eu dar o meu primeiro passo, hoje eu vou para a academia, mas que saco, mas eu vou, porque às vezes precisa. Deixa eu dar o meu primeiro passo aqui, eu vou ligar, vou marcar aquela consulta, não gosto de médico, mas precisa. Você está entendendo? Cada dia que você procrastina, problemas que podem ser resolvidos, eles estão crescendo, tipo bola de neve. Aí um dia você não vai ter opção de procrastinar, porque essa bola de neve vai estar tão grande, tão grande, que ela vai te alcançar. E aí você não vai ter remédio, você não vai ter mais solução. Gente, cuidado com isso. Vejo isso com as pessoas que negligenciam suas vidas, né? Tem gente que passa anos e anos ignorando o cuidado com a parte espiritual, anos e anos ignorando o cuidado com a sua parte física. Aí um dia adoece. Aí começa a ficar com medo de morrer, começa a questionar a vida, aí bate os cinco minutos pelo desespero, começa a chamar por Deus. Mas para para pensar, você não tem mérito. Que mérito você tem? Você passou a vida toda sem fazer nada. Você passou a vida toda, sabe, se largando, achando que a vida era uma besteira, uma grande bobagem. Aí dois minutos porque você está dando sofridinha. Aí agora você vai buscar Deus? Vamos lá. Você acha mesmo que essa é a solução? É assim que funciona. Não é cada um segundo as suas obras. Jesus é muito claro. Não tem como a gente plantar, aliás, desculpa, a gente colher, onde a gente não plantou. E quem mais tarde, dizia minha avó, quer colher mais cedo, tem que plantar. Meu pai repetiu isso também. Meu filho, quem mais tarde quer colher mais cedo vai plantar. Ele me falava isso sobre os estudos. Eu criança, a gente muito pobre, e ele me dizia que a única herança que eu tenho para te dar é a educação. Não tem dinheiro nenhum, mas você vai estudar. Não me esqueça disso. Já contei isso aqui para vocês. E é isso mesmo. E hoje eu colho tudo aquilo que eu fui plantando lá de trás. E eu sei que tudo que eu estou fazendo agora, de bom, de ruim, eu vou colher também. Então, gente, recomece. Se você se afastou da estrada, do seu equilíbrio, volta para ela. Quanto mais tempo você fica longe da estrada, pior é para voltar você ficando muito longe. Entendeu? Então, ó, dá um basta aí. Respira fundo. Hoje é segunda. Para ter a sua vida quântica e abundante, volta para casa. Porque eu tenho certeza absoluta que se você voltar para o seu centro, para o seu ser, isso vai te fazer bem. E aí, você sabe, né? 6h40 da manhã, estou te esperando com o berço autumno. Última semana do berço autumno. Não perde, não. É um sucesso. Nós vamos falar sobre comunicação com os espíritos amigos. Nossa, vocês vão amar, tá? O berço autumno especial, fazendo oração, fazendo a meditação, tirando dúvida das pessoas no final. Ah, é lindo demais, gente. É uma vibe linda, né? E celebrando os nossos novos inscritos, os nossos novos alunos da vida quântica. Coisa mais linda. Muitos alunos se tornando vitalícios, né? Quem é aluno sabe do que eu estou falando. É a última chance de fazer isso. A gente, infelizmente, vai tirar o vitalício da possibilidade das inscrições. Então, nós estamos muito felizes, né? Nossa família crescendo. Cada depoimento impressionante chegando até nós. Quem está participando das lives, a gente está compartilhando tudo. Eu mostro o print das telas, sabe? O vídeo das pessoas falando. É cada coisa impressionante, né? Que se a gente não visse, nem mesmo nós aqui acreditaríamos. Quantas pessoas incríveis têm cocriado vidas que pareciam impossíveis quando aprendem a fazer da maneira correta. Enfim, estou te esperando. Dá uma olhadinha no banner aqui da pílula. Tem um link de inscrição. Pelo menos você conhecer o projeto, a proposta. Eu acho que você vai gostar bastante. Tá bem? Beijo grande. Fiquem com Deus. Recomece quantas vezes for necessário, mas faz da gente certo. para realmente você colher os frutos de uma vida bem vivida. Obrigado a você que compartilha as pílulas inspiradoras do bem. E até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente. Muito breve. Música 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 Música